Sexto, mas hoje tá mó fritg, mandou colar na boca Que o baile tá pôcando, mas a Netflix me chama, liga uma gata Que pausa, hoje eu vou ficar tranquilo Ela diz que eu sou chato no WhatsApp, mas pessoalmente eu prometo ser fofinho Quer ganhar? Gostei do gol, amiga, só trocar, rola pra colar Que em casa não joguei um filme de coxinha, se preparando pra dar uma namorada Dessa vez eu enganchei, falei pro IH, ele ficou bonato Tô apaixonado, tô apaixonado por toda novinha do meu Instagram Passa que eu tenho um vídeo mamando meu saco Tô apaixonado, tô apaixonado por toda novinha do Twitter Passa que eu tenho um vídeo mamando meu saco Meu coração que é grande, não é você que é boba Eu não quero tiro de fazer o...